Estes homens dividiram-se em tudo Amigos e inimigos ou indiferentes Entramos todos num beijo profundo A sonhar caminhos para um mundo diferente De gente contente Entramos todos num beijo profundo A sonhar caminhos para um mundo diferente De gente contente Volta saber qual é o futuro que vence Volta saber qual é e a quem pertence Volta saber qual é o futuro que vence Volta saber qual é e a quem pertence Passam as horas Na noite insegura E o que é que me prende aqui? Correr Correr Porque não fugir Partir Correr Partir E o que é o futuro que vence É o futuro que vence É o futuro que vence Não fugir É o futuro que vence Pesadas do outono Estala o chicote Dos cavaleiros Portivos Sobres Números Pesadas Do outono Pesadas 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASTA! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL